O acidente aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira, por volta das 4 da manhã. No veículo estavam cinco pessoas. Segundo populares, todos eram adolescentes. O condutor perdeu o controle do automóvel e derrubou um poste de distribuição de energia elétrica. Caputou e invadiu um muro de proteção da farmácia na rotatória da Avenida dos Holandeses, uma das principais vias da capital maranhense. O automóvel tem placa do estado do Ceará e as vítimas saíram ilesas do choque. Com a fiação derrubada, parte do bairro do Calhau teve fornecimento de energia elétrica interrompido. Acidentes na Avenida dos Holandeses é recorrente. No local, por exemplo, aqui já aconteceram inúmeros acidentes. No local já colocaram até contenções, mas não adiantou muito. Resultado é esse, mais um acidente registrado. O trecho é conhecido pelos acidentes. Em julho de 2015, uma picape amanheceu na fachada da farmácia. O automóvel modelo Estrada voou em direção ao estabelecimento, após o motorista perder o controle. Eu acredito que a prefeitura, o órgão público tem que tomar uma providência aí, que desse jeito não está não. Eu acho que é falta de sinalização também ali e imprudência do motorista. O que acontece muito aqui, tanto quem vai como quem vem de lá para cá. A rotatória é bem perigosa. Perigosa demais. Aqui é frequente já. Os moradores já se acostumaram com o acidente.